Qual é, rapaziada? Aqui é Rayan Santos, direto de Moscou, na Rússia. Não, na verdade, nós não estamos em Moscou. São quatro da manhã. Eu estou em Sot, o Rio de Janeiro soviético. Pode rodar a vinheta, editor. São quatro da manhã aqui em Sot. E eu estou acordando e eu compartilhei com vocês lá no Instagram um hackzinho meio sujo que eu faço. Ao invés de sair para a night, eu acordo quatro horas da manhã, boto uma roupinha bonitinha e vou para a saída da balada aqui na Rússia. Por que isso? Porque eu perco noite de sono, indo para a noitada, bebendo, gastando dinheiro, na esperança de se dar bem, né? De me dar bem. E aí eu entendi que a maior e de melhor conversão é essa, tá? Antes de eu botar o resto da minha roupa, botar meu perfumezinho, Chanel Blue, tá? Chanel Blue, meu perfume. Falando nisso, o Chanel Blue tem algumas essências que, tipo, deixa a mulher molhada, tipo, chega a pé de você e ela já... Não sei como é que eles fizeram isso, mas o Chanel Blue... É por isso que ele é caro, né? E eu não estou nem recebendo para isso. Bom, o papo é o seguinte, o título desse vídeo se relaciona ao tal do NoFap. Cara, NoFap é uma técnica aí popularizada por alguns gurus americanos de fazer aquela retenção seminal de você não bater nada e transformar aquela sua energia sexual em energia produtiva. Vou te falar que isso é uma ideia muito boa, mas na prática é meio que impossível. Especialmente se você é negro, tá? Porque a pessoa negra, ela tem o sex drive maior do que o normal. Você pode botar aí, tipo, teu amigo negão, ele é tarado por natureza. É a realidade, tá ligado? E eu até brinco que, pô, brincar coisa séria assim, mano... Cara, porque a África tem taxa de natalidade alta. Porque a África tem muita doença sexualmente transmissível. Porque a gente transa... Quer transar o tempo todo e aí, né, que nego acaba nem usando camisinha e quer comendo todo mundo e aí passa doença mesmo na África mesmo. Mas o papo é o seguinte, gente negra, como eu, como você que tá assistindo, tem o sex drive mais alto que o normal. A gente só pensa em sexo, só pensa em p***aria. O meu grande diferencial, mano, que eu sou p***eteiro pra caramba, tá? Senhor dono dos Xvideos, senhor dono do Big, senhor dono do Pornhub, ganhou muito dinheiro comigo ao longo dos últimos, sei lá, 10, 15 anos que existe aqui no site. Antes disso, era Brasileirinhas, era a revista Playboy. Na verdade, a revista sexy era a melhor, porque a Playboy só mostrava cabelinho e a sexy já dava aqueles clothes lá mais carnudos, tá ligado? O papo é o seguinte, mano. Tem uma passagem do filme O Lobo de Wall Street que resume muito bem isso. E ele fala de pessoas que trabalham com sales and trading, com vendas e trading de uma corretora. E ele fala, mano, a adrenalina tá alta de ficar operando? Vai no banheiro, dá uma relaxada e volta. E aí vem o principal conceito, que eu acho que, tipo, foi muito chave, muito game changer para as minhas dezenas de milhões de reais, chegando a centenas agora em termos de patrimônio, tá? Patrimônio é diferente de dinheiro em caixa, porque eu sou dono de empresas, no plural, e a minha participação de empresa, se eu vender tudo, chega perto, muito perto, de 100 milhões de reais, aos 30 anos de idade. Por quê e como? Porque eu bato muita punheta. Duas ou três por dia. E hoje em dia tá até pior, porque eu coloquei um chipzinho na bunda. Vocês viram aquele vídeo lá no YouTube, no meu canal, que eu fui lá no Dr. Seba, coloquei aquele chip na bunda, chip de testosterona pra aumentar a produtividade, nagrecer e os caramba. Um efeito colateral desse chip é que eu fico tarado o dia inteiro querendo transar com alguém, querendo comer gente. E aí, vamos lá. Tô chegando aqui numa passagem de um livro muito importante aí pra história da humanidade, o livro Pensa e Enriqueça, do Napoleon Hill, que foi escrito lá pelos anos 30, tá? Ele fala assim, There has never been and never will be a great leader, builder, or artist, lacking in this driving force of sex, tá? Sex energy is the creative energy of all Genai, tá? Ele fala assim, ó. Energia sexual é a energia criativa de todos os gênios da humanidade. nunca teve e nunca terá um grande líder construtor de coisas e empresas ou artistas que tem pouca dessa força motora do sexo. E aí ele cita a Bram Lincoln, Napoleão Bonaparte e outros grandes empresários da época dele pra escrever isso. E aí eu te digo, mano, todo grande homem tarado pra caramba. Só que qual o diferencial dessas pessoas? Ao contrário da negada que eu falei lá que só pensa em transar, esses grandes homens eles conseguem transformar energia sexual em energia produtiva de construção. E eu li sobre esse conceito de transmutação sexual pela primeira vez, acho que em 2014, 2015. E realmente mudou minha vida. Vou ser muito sincero com você. Se eu não manjasse de transmutação sexual, se eu não fosse muito bom em autocontrole, eu não teria nove livros, eu não soltaria dois vídeos muito produtivos no YouTube todos os dias, eu não teria quatro masterminds, eu não teria mais de 20 cursos online, eu não teria nove empresas, eu não viajaria o mundo. Porque se deixar, eu vou ficar no Tinder o dia inteiro, vou ficar abordando mina no Instagram o dia inteiro, que aqui na Rússia, pior ainda aqui na Rússia, porque só tem gata, tipo, ser feia é minoria aqui na Rússia, não existe mulher acima do peso, cara, eu ia passar o dia todo procurando alguém pra comer. Porque eu sou assim, tipo, é minha natureza essa, eu fui feito pra transar. Só que é o seguinte, eu consigo bater de frente com essa minha fraqueza, esse meu vício de estar perto de alguém, estar dentro de alguém. Como? Mano, tô querendo alguma coisa, tô escrevendo ali um artigo ou um livro, bateu a mínima vontade de transar, eu abro pornô no meu segundo celular, dou uma relaxada ali. Geralmente, como uma atriz pornô que eu já consumei um ato sexual com ela, e de graça, a senhora Gialissa, diretamente de Jevsk na Rússia, só que a gente se pegou na Letônia um ano passado. Ou eu tenho uma lista, tá? Uma lista no iPhone, naquele aplicativo lá de lista, e eu enumero as minhas ex, as mulheres que já passaram aqui em casa. Eu só abro lá, vejo o nome, memorizo e bato mais uma. O que acontece? Eu bato, parou, volto a trabalhar. Porque se eu não batesse, ia dar às sete da noite, eu ia começar a mandar mensagem para as minhas, ia dar dez da noite, eu ia para a noitada, e aí na noitada eu acabo me autoflagelando, como gastando dinheiro com coisa inútil, e eu gasto mesmo, eu não saio para a noitada sem garrafa, sem mesa, enchendo o meu corpo de álcool, me cansando, coisas que eu não posso fazer, porque eu preciso das minhas sinapses cerebrais, ativas, porque eu sou CEO, ao mesmo tempo eu sou o produtor de conteúdo, só que eu toco nove empresas ao mesmo tempo, não dá para perder noite de sono, eu faço isso uma vez por mês, eu enfio pela jaca uma vez por mês, mas cara, eu tenho vontade de transar todos os dias, então, a minha saída é o transar de dia, e uma coisa aqui na Rússia que é legal que o dia só acaba dez da noite, ou bater várias e voltar a trabalhar, mas assim, falo e reafirmo que o que me deixou multimilionário hoje em dia, aos 30 anos, aposentado aos 28, é o número de p*** que eu bato, então graças a Deus existe X vídeos, graças a Deus existe o Big, graças a Deus existe esse aplicativo de lista, que eu vou lá, estou sem nada para fazer, eu vou lá e volto, e cara, em 2014, eu transei com a Britney americana, e ela foi gostosa para c***lho, vou homenagear ela, esse é o meu segredo, tá, meu segredo para ficar rico cedo, é transformar, assim como os grandes nomes da humanidade, é, um, ser muito tarado, dois, transformar energia sexual em energia produtiva, canalizar aquelas forças em algo engrandecedor, em algo que vai agregar e vai me ajudar a construir coisas, bom, é isso aí, ó, 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 é que não tem, tá vendo aqueles iates ali, ó, tem umas baladas ali para frente, tá, são quatro e pouco da manhã, o pessoal começa a sair lá para as cinco, e lá vou eu, beijo para vocês, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri